Olá! Você que curte o canal, deixa o seu like, ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender a tocar o solo da melodia do louvor Vim Para Adorar-te, ok? Agora vem a parte do refrão. Começa aqui na primeira casa, na segunda corda. Música Aí a gente vem para o verso 2, que começa Eterno Rei. Começa na segunda solta. Música Aí volta para o refrão, né? Toca igualzinho. E vem essa última parte aqui, o verso final. Eu nunca saberei o preço. Começa na terceira corda solta. Música Repete quatro vezes esse verso. Ok? Música Gostou da aula? Deixe o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima! Música Música